Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O TAM considera enviar tropas para lutar contra a Rússia na Ucrânia, afirma ex-chefe da Aliança Atlântica. Segundo o ex-secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Anders Rasmussen, países membros da Aliança estão considerando a possibilidade de enviar tropas para auxiliar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Rasmussen afirmou que esse plano está ganhando apoio, inclusive dentro da França. Rasmussen, que liderou a OTAN de 2019 a 2014, mencionou que a cúpula da Aliança Militar, programada para o dia 11 de julho, provavelmente discutirá a possível adesão da Ucrânia ao bloco. O atual secretário-geral da OTAN, Jens Tottenberg, destacou que a segurança da Ucrânia será debatida na cúpula, mas ressaltou que a garantia de defesa contra agressões estrangeiras é concedida apenas aos membros plenos da Aliança. Rasmussen declarou ao The Guardian, Se a OTAN não conseguir chegar a um consenso claro sobre o futuro da Ucrânia, existe uma clara possibilidade de que alguns países atuem individualmente. Sabemos que a Polônia está profundamente envolvida sem fornecer assistência concreta à Ucrânia, e eu não descartaria a possibilidade de a Polônia se envolver ainda mais, possivelmente com o envio de tropas ao território, seguido pelos países bálticos. Conforme relatado pelo jornal inglês, a Alemanha está resistindo ao plano de enviar tropas para o conflito, devido ao receio de uma reação russa. Rasmussen expressou a opinião de que os poloneses considerariam seriamente a formação de uma coalizão de voluntários caso a Ucrânia não obtenha resultados satisfatórios na cúpula em Vilnius. Ele ressaltou que não se deve subestimar o sentimento dos poloneses, que há muito tempo alertaram para a verdadeira mentalidade russa, e sentem que a Europa Ocidental não os ouviu. A discussão sobre uma possível adesão da Ucrânia à OTAN na próxima cúpula da aliança ganha ainda mais relevância, uma vez que poderia fornecer uma estrutura legal e de segurança mais robusta para a Ucrânia diante das ameaças russas. No entanto, a adesão de um novo membro da OTAN é um processo complexo e requer a aprovação unânime de todos os países membros. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar.